E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana, como você sabe, o Falcão deu uma declaração do motivo pelo qual ele está internado e ele disse que ele tem um quadro de insuficiência cardíaca, está em progressão da doença, uma doença avançada, precisando inclusive de hemodiálise e, pasme, entrou na fila do transplante cardíaco. Isso me fez pensar que eu poderia revisar esse tema, afinal, é uma doença extremamente prevalente, a via final de toda a cardiopatia e que tem uma morbid mortalidade muito elevada, a despeito de toda a evolução do tratamento. Então, eu peguei uma paciente aqui, no paciente 360, e ela veio com uma queixa parecida com a que o Falcão apresentava antes da evolução da doença. Vamos ver o que ela falou. O nome dela é Maria, é um paciente jovem, de 38 anos, e ela foi encaminhada por uma queixa de falta de ar. Vamos ver como que ela está. E aí, Maria, tudo bem? Como que você está? Ai, não está tudo muito bem, não. Eu estou, faz tipo um mês que eu estou muito cansada. Eu já não sei mais o que fazer, sabe? Certo, e é um cansaço ou uma falta de ar? Como que você poderia me explicar melhor? Sim, é falta de ar, assim. Quando eu faço alguma atividade física, eu sinto que eu estou com falta de ar. Entendi. E você tem falta de ar no meio da noite, por exemplo? Ah, bem lembrado. Nessas duas últimas noites, sim. Eu acordei, assim, com um pouco de falta de ar, tive que abrir a janela para dar uma respirada. Bem estranho. Muito bem. Então, pessoal, Maria é uma paciente que vem com dispneia progressiva já há um mês, que vem piorando há uma semana. Ela tem dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores. Se a gente classificar ela, né, conforme os critérios de Framingham, a gente vai perceber que ela fecha diagnóstico para insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, né, como eu disse, é a via final de toda a patologia do coração. Então, qualquer cardiopatia em estado avançado pode evoluir para insuficiência cardíaca, que é uma síndrome clínica, na qual o coração não consegue bombear adequadamente o sangue para os tecidos ou faz somente às custas de elevadas pressões de enchimento. E como que a gente classifica a insuficiência cardíaca? A gente pode classificar a insuficiência cardíaca conforme o estágio, contrário, conforme a fração de injeção e conforme a classe funcional desse paciente. Então, vamos falar um pouquinho sobre os estágios da insuficiência cardíaca. O paciente que tem um risco de evoluir para insuficiência cardíaca, mas não tem uma doença cardíaca estrutural ainda, ele é classificado como estágio A. Então, por exemplo, é aquele paciente portador de hipertensão arterial sistêmica, deslipidemia, ele tem fatores de risco para insuficiência cardíaca. O paciente que tem uma doença estrutural, ele já tem um dano cardíaco, mas ainda não tem sintomas de insuficiência cardíaca, esse paciente pertence ao estágio B. Então, é um paciente que tem uma cardiomepatia hipertensiva, é um paciente que tem fibrose cardíaca, mas ainda não tem sintomas de insuficiência cardíaca. Já quando ele desenvolve sintomas de espinéia, edema, de espinéia paroxídica noturna, B3, turgência jugular, edema de membros inferiores, enfim, quando ele desenvolve a síndrome clínica, esse é um paciente estágio C. E o paciente que ele tem uma doença tão avançada, que tem sintomas em repouso, é aquele estágio refratário, é o paciente que vai para a fila de transplante cardíaco, como o Faustão, ele é um paciente em estágio D. É importante salientar que mesmo que o paciente melhore, então ele passa a não ter sintomas, mas ele não muda de estágio. Esses estágios são sempre progressivos e isso tem uma implicação prognóstico importante. Nós podemos classificar a insuficiência cardíaca conforme a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, o que é uma medida fundamental porque tem um impacto direto no tratamento e na escolha das drogas que serão utilizadas. Se a fração de ejeção do ventrículo esquerdo for menor que 40%, nós estamos diante de uma IC, de fração de ejeção reduzida, ou ICFEP. Já se a fração de ejeção for maior ou igual a 50%, nós estamos diante de uma fração de ejeção preservada, ou ICFEP. E por fim, aquela que está entre 40% e 50%, 41% a 49%, essa é a famosa fração de ejeção levemente reduzida, o que antigamente era chamada de fração de ejeção mid-range ou fração de ejeção intermediária. Então, essa classificação é importante porque ela vai determinar quais drogas eu vou dar para o meu paciente, uma vez que nem todas as drogas que foram testadas e comprovadas de redução de mortalidade na ICFEP são as mesmas que a gente consegue utilizar na ICFEP, elas não mostraram o mesmo benefício. E por fim, a gente tem como classificar o doente com insuficiência cardíaca, classe funcional de sintomas, que a gente vai fazer conforme a classificação de New York Heart Association, classificação de NIHA. O paciente em classe funcional 1 é aquele paciente que está assintomático, que está muito bem. O paciente em classe funcional 2 é o paciente que tem dispneia, né? As moderados, grandes esforços. O paciente com classe funcional 3, por sua vez, é aquele paciente que já tem dispneia, os pequenos esforços, né? Ele vai andar na própria casa, ele já sente dispneia. E por fim, o paciente com classe funcional 4 é aquele que mesmo em repouso, ele está sintomático, ele tem dispneia. Isso também é importante porque a própria tratamento, né? Como a gente vai abordar do ponto de vista sintomático esses pacientes, depende muito da classe funcional. Então, essa foi uma revisão das classificações de insuficiência cardíaca. Se você quer aprender a tratar os pacientes com insuficiência cardíaca, nós temos uma ampla gama de casos relacionados a esse tema e eu tenho certeza que tanto no cenário ambulatorial de insuficiência cardíaca crônica, quanto no cenário agudo, o paciente descompensado, você vai aprender a tratar com o paciente 360. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns casos para você atender com dispneia, para pensar também em diagnósticos diferenciais da insuficiência cardíaca. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí